Dos seres sobrenaturais presentes no imaginário popular, os vampiros com certeza são os mais lembrados pela ficção. São milhares de produções em diversas mídias que se utilizam da persona clássica ou adaptam ao seu próprio modo. E pensando nesse sucesso, a gente preparou uma lista indicando cinco séries de vampiros pra vocês maratonarem. Vem com a gente! Acho justo começar a nossa lista com o vampiro mais tradicional da ficção, Drácula. Eu sou o Conde Vampiradão! Blá, blá, blá! A adaptação do clássico literário de Bram Stoker pelas mãos do Steve Moffat e Mark Gatiss é tudo o que os fãs esperavam da dupla que foi responsável por renovar Sherlock Holmes. A minissérie humaniza o personagem e o coloca como protagonista. Aqui o Drácula não aparece como uma figura demoníaca e sim como alguém muito determinado a alcançar seus objetivos a qualquer custo. Mesmo que pra isso ele precise deixar uma pilha de corpos pelo meio do caminho. Os personagens já são velhos conhecidos, tem Amina, Harkness, Van Helsing, porém ganham novas camadas pela história contada na minissérie. E a produção também faz uma atualização no próprio Drácula. No terceiro episódio, a história passa a ser contada nos dias atuais, modernizando a mitologia do personagem. Essa escolha pode ser considerada a grande isca da série. Mas também dividir a opinião do público entre aplaudir a decisão dos roteiristas ou reclamar que o clássico morador da Transilvânia foi descaracterizado. Drácula está disponível na Netflix, são três episódios de 90 minutos cada. A nossa próxima série é The Strain, uma adaptação do livro do Guilherme del Toro e Chuck Hogan. A série traz uma mistura de fantasia com investigação ao tratar de um surto viral de vampirismo no planeta. Ao ser chamado para investigar um fato de um avião que pousou em Nova York com 206 mortos e apenas 4 sobreviventes, o epidemiologista Afram Goodweather acaba descobrindo esse surto viral de vampirismo, colocando toda a humanidade em perigo. Os vampiros dessa série são tipo zumbis, com bocas que se repartem, línguas que são tipo uma flecha que engata no pescoço. É muito louco. O estilo de terror biológico que só o Guilherme del Toro consegue entregar pra gente. Mas nem tudo é suspense e terror. Apesar de ter muito sangue, tem também muito espaço pra romance e drama familiar na narrativa. A mitologia da série é muito rica e a figura do mestre, que é o grande antagonista, é bem trabalhada no decorrer da trama. Principalmente quando em conjunto com a história de Cetráquia e o contexto da Segunda Guerra Mundial. Comparada à pandemia que a gente tá vivendo nesse momento, The Strain não é tão assustador assim. Mas com o olhar do Del Toro pro horror fantástico, a série é garantia de susto e muito sangue. Usando a adaptação das crônicas de Suki Stackhouse de Charlene Harris, Alan Ball cria uma alegoria pra ridicularizar o conservadorismo americano em True Blood. Na tradição de obras como X-Men, que usou mutantes também como uma metáfora pra homossexualidade, True Blood usa os vampiros não só pra esse fim, mas também pra escancarar tudo aquilo que os Estados Unidos tenta varrer pra debaixo do tapete. Quando uma empresa japonesa consegue criar um sangue sintético chamado True Blood, o sucesso do produto faz com que os vampiros que passaram anos escondidos saiam do caixão. Muito bom. E se tornem cidadãos comuns, deixando aí de ter o sangue humano como prato principal. E isso não agrada em nada a população humana super conservadora de bom tempos na Louisiana. Ainda mais depois que a Suki Stackhouse, que é considerada de feremtona por ser telepata, se apaixona por um vampiro de 173 anos chamado Bill Compton. Como que tu apresenta? O que tu apresenta é meu namorado? Ele é um pouco mais velho. Repleta de seres fantásticos como bruxas, lobisomens, metamorfos, inversões altamente sexualizadas, o seriado tem um dos enredos mais absurdos e caricatos que a HBO já apresentou pra gente. Adiciona à produção mortes gráficas espalhafatosas e mais galões e galões de sangue falso. E você tem um nível bem alto de anarquia e ironia que o seriado apresentou durante suas sete temporadas em que foi ao ar. A próxima série é uma presença obrigatória na lista de quem gosta de vampiros, romance e uma pegada sobrenatural. Segura que agora a gente vai viver uma nostalgia aqui. Estamos falando de The Vampire Diaries. A série é a adaptação dos livros de L.J. Smith, que ajudou a consolidar a CW como referência de séries adolescentes hoje em dia. Helena Gilbert é uma jovem que acabou de ficar órfã. Moradora de Mystic Falls, que é uma cidade fictícia no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Logo ela se envolve com o Stefan Salvatore, sem saber ainda que ele é um vampiro. E aí um triângulo amoroso se forma quando o irmão do Stefan, o Damon, também se apaixona pela Helena. E rola ali também uma química de lá pra cá, fica aquela confusão. Começa a guerra de chips. Hashtag Stelina ou Delina. O que a Helena não sabe é que ela é a cópia da Catherine, que foi a responsável pela transformação dos irmãos em vampiro e também é uma antiga paixão deles. Ela foi ali o primeiro triângulo amoroso. Entre vampiros, doppelgangers, bruxas e lobisomens, o seriado vai criando uma sucessão de momentos que prendem a gente na cadeira e fazem a gente querer dar play no próximo episódio. E vale ressaltar que é da época que não tinha essa de liberar uma temporada toda de uma versão e a gente ficava ansiosamente esperando para o próximo episódio. Na outra semana difícil. E esse estilo ágil da série, unido com um super elenco também que traz aí a Nina Dobrev, o Paul Weasley, Ian Somerhalder, Joseph Morgan e a Cat Graham, tornou a série um grande sucesso, dando origem a spin-offs como The Originals e Legacies. The Vampire Diaries durou oito temporadas com muitas mortes e voltas e muito, muito drama adolescente. E mesmo com a saída da protagonista, a Nina Dobrev, na sexta temporada, eles mantiveram o arco da Helena, trazendo de volta a atriz, inclusive, para ter ali o desfecho que todo mundo esperava no último episódio da série. A série está disponível no Amazon Prime Video aqui no Brasil. E para você que está aí se divertindo com as nossas dicas de séries de vampiros, não esquece do gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal para mais dicas de séries incríveis. Aproveita também e já segue a gente lá no Instagram, arroba Amo Séries. Antigamente, quando a CW ainda era The Warner Brothers Channel e Joss Whedon ainda era um nome respeitado, uma adaptação de um filme de comédia ganhou um olhar mais sombrio e se tornou um dos maiores sucessos na virada dos anos 90 para os anos 2000. Focado em uma estudante que descobre ser a última da linhagem de guerreiras de caçadores de monstros, Buffy, a caça vampiros, lançou Carreiras ao Estrelato e moldou o que a gente conhece hoje como série adolescente. Usando influências variadas, passando por HQs, filmes de terror não tão bem produzidos assim, artes marciais e séries investigativas, a narrativa trabalha o feminismo de maneira não tão óbvia, transformando a possível vítima, a loira Patricinha, numa figura de força e poder. Tipo a Char-Pé, sacanagem. O modelo dos monstros da semana também é uma ferramenta para refletir a dificuldade da adolescência e o início da fase adulta de maneira lúdica, o que criou empatia com grande parte dos espectadores. Episódios como Rush, que é praticamente sem diálogo nenhum, e também o já clássico episódio musical Once More with Phelan, tornaram Buffy uma queridinha da crítica, sendo indicada ao Emmy e várias outras premiações. Misturando vampiros com drama, ação, comédia, fantasia e uma boa dose de filosofia, Buffy é a porta de entrada perfeita para o universo vampiresco. Inclusive, será que tem fã de Angel aí, irmã? Olha só, a gente não falou, mas a gente tá ligada aqui. Tem? Comenta aí embaixo. E já comenta também qual série de vampiro é a favorita de vocês e aproveita para se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que vem por aí. Deixa aquele gostei e segue a gente no Instagram, arroba Amo Séries. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.